É tudo bom, já tá demorando até um e outro. Quer dizer que vai acabar, foi meu pai que me ensinou. Essa escuridão, odeio ficar em um lugar fechado e escuro, outro que tem clostrofobia, eu passo até mal. Olha só, mamãe, tá tremendo. É, tá tremendo, né, filha? É de frio? É medo. Não, não precisa ter medo não, mamãe. Eu vou criar de você. Bom, Raul, eu queria que você me explicasse o que uma pessoa teria que fazer pra ajudar um filho que ela teve, mas que nunca reconheceu. Ué, é essa a dúvida? Eu pensei que você estivesse vindo aqui pra falar de uma coisa mais importante, mais urgente, né? Como a hidrelétrica, por exemplo. Ué, mas é importante. Você pode me explicar ou eu vim aqui só perder tempo? Não, desculpe, eu só quis entender. Você quer saber como fazer pra perfilhar? Não, porque perfilhar é exatamente isso, é reconhecer como natural um filho adivindo fora do casamento. Quem é que fez isso? Quem pediu essa informação? Não, isso não interessa. Compadre, você teve um filho fora do casamento e agora tá querendo reconhecer? É isso? Não, olha aí. Não, olha aí. Pronto, matei minha vontade Peraí, onde é que você vai? Pensar que a gente ia fazer um programinha mais íntimo Meu filho, intimidade só traz briga e filho Eu não quero briga de filho, já tô por aqui Cara, eu não aguento mais esperar Eu vou à polícia, você vem comigo? Polícia? Edu, pra quê? Como pra quê, Clara? Olha isso Já tá tarde, já anoiteceu, tá chovendo A Mariana não dá o sinal de vida Eu tô preocupado com meu filho, eu quero saber dele Eu quero saber dele já Calma, Edu, você sabe onde ela foi? Mas é isso que eu quero descobrir Eu não vou ficar aqui de braços cruzados esperando Eu quero meu filho Filho Que bom que você esteja em casa, pai Trota-se a mamãe, tá? Mas, Felipe, você tá todo molhado O que foi que... Você pode se explicar, por favor? Posso Eu e o Lipe, a gente se perdeu Se perdeu? Você sai pra passear com o nosso filho e se perde no meio da chuva? Ô, Mariana, você quer uma toalha? Lipe, você também tá todo molhado Eu vou buscar uma toalha, pô? Eu e a mamãe, pai Entramos na caverna Caverna? Como assim, caverna, Mariana? Como é que você se enfriou num lugar perigoso Desde que o Felipe, hein? Você tá maluca? Será que não tem uma coisa certa Que você faça na sua vida? Não vamos discutir isso na frente do Felipe, Edu? Não, realmente, a gente não vai discutir Eu quero que você vá embora Rua, tchau Eu não quero ver você pintada nem de verde e amarelo Sobe da minha frente Que féria, Edu Eu te falei que a gente se perdeu Foi sem querer Eu não tive culpa Eu não aguento mais Ouvir você dizer que não tem culpa Tá? Você é um perigo ambulante Eu quero você longe do meu filho Não faz E você vai lá pra dentro Vai pro teu quarto, tá? Esse assunto é entre eu e ela Por favor Ei, você sube conversar, gente? Não tem mais conversa É, não tem mesmo Agora pra mim chega Daqui pra frente eu vou conversar com você de outro jeito Ótimo Absurdo Mariana Finalmente, eu achei que você tinha fugido, mas... Mariana, essa garrafa... Mariana, você não vai beber de novo Você vai colocar culpa em mim depois Eu não vou beber nunca mais E eu não vou fugir também Agora eu quero brigar Brigar com quem? Com Edu Eu quero um advogado, Leandro Que vai me ajudar a lutar pela guarda do Ipi Obrigado